Criativa! Hoje vamos fazer fulcão de carne moída recheado de queijo tipo gorgonzola. Vamos lá? Aí moçada, nós temos aqui 400 gramas de carne moída, já coloquei sal, já coloquei um pouquinho de pimenta, agora eu vou adicionar um pouco de cebola e alho, que eu já tenho aqui picadinho. Bom, como eu disse pra você, eu tenho aqui 400 gramas, né? Eu estou usando músculo, mas é claro que você pode usar uma carne mais magra. Bom, tá aqui. Você fez aí o medalhão, aí você começa a apertar com o dedo, tomando muito cuidado pra não vazar aqui, porque senão o queijo vai parar tudo na tua forma. Você aperta e faz o buraquinho. Tá aqui, ó, gente. Vai colocar o queijo aqui e tá aqui o vulcão. Gente, agora, ó, depois que você faz os bolinhos aí com furinho no meio, você coloca o bacon. Se você estiver usando um bacon que dá toda a volta, você não precisa do palito. É que o meu, ó, eles estão mais curtos e acaba que, pra me sentir segura, eu resolvi colocar os palitos. Gente, olha só que delícia. Agora nós vamos pegar esse queijo azul, que é, obviamente, um queijo tipo gorgonzola, e vamos rechear ele. Gente, aqui tá aí, então, os nossos vulcões já recheados. Eu vou colocar aqui numa forma com um pedaço de papel alumínio, só pra me garantir que não vai grudar embaixo, tá? Só pra ficar segura mesmo. E vou colocar num forno pré-aquecido. Vou colocar aí 220, 230, porque eu quero só dar aquele choque nele. Eu não quero que ele fique muito passado, porque aqui a gente gosta da carne mais macia. Carne moída, você tem que tomar muito cuidado. Se passar, ela fica dura. Gente, tá aqui o resultado do nosso vulcão recheado com gorgonzola, que foi ao forno. Uma receita super simples, uma carne quase sem tempero, deixando aqui o brilho todo pro queijo. Essa sugestão que eu vou dar aqui pra você é apenas uma sugestão. Obviamente que você pode servir o seu vulcão com o que você quiser. Eu fiz um purê de mandioquinha, porque é um prato que a gente gosta muito, e também porque eu tinha mandioquinha aí na geladeira. Obviamente você vai fazer com o que você quiser. Gente, agora nós vamos abrir, ó, bem do jeitinho que a gente queria mesmo, mal passado, com o queijinho assim derretido. Olha, essa combinação aqui com o purê... Hum... Muito bom. Kibe cru é muito mais fácil de fazer do que você imagina. O único cuidado que você precisa ter é na hora de comprar a carne. Compre uma carne sem gordura e peça para o açougueiro moer duas vezes. Você vai precisar também de trigo. Você não pode exagerar do trigo. Todo mercado tem trigo para kibe. Não exagera, normalmente são duas xícaras de kibe para um quilo de carne. Então, se você usar meio quilo de carne, você vai precisar de uma xícara. Eu estou usando aqui 300 gramas e vou usar só meia xícara de trigo. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar água em temperatura ambiente no trigo e esperar aí uns 15, 20 minutos para ele hidratar. Gente, o nosso trigo já ficou de molho, já hidratou. Agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos tirar o excedente de água. Aqui nesse ponto eu falo uma coisa para você. Tem gente que usa trigo importado, que é o branquinho que vem da Argentina ou o trigo que vem direto do Líbano. Mas olha, se você está entrando aí na arte de fazer kibe agora, não se preocupa não. Porque esse kibe de supermercado é barato e vai ficar uma delícia. Sal. Gente, eu vou usar pimenta síria, tá? Tem pessoas que usam tempero sírio, que é feito de canela. 4 ou 5 temperos, não lembro agora, mas canela. Eu vou usar a pimenta. Se você gostar, você pode usar a pimenta síria, você pode usar o tempero sírio, você pode usar um pouco a mais de cuminho, o que você quiser. Vou usar a pimenta síria e um pouquinho de cuminho, só. Mais nada. Agora a gente vai amassar a carne com o trigo. E nessa hora, gente, tem que amassar mesmo e é com a mão mesmo. Então como é uma carne que você vai comer cru, todo cuidado é pouco. Lava bem a mão, as unhas, de preferência a unha curta. Gente, pra trabalhar o kibe, você sempre usa, tem sempre por perto um pouquinho de água gelada. Pode ser gelo também. É isso que vai deixar a carne rosa, brilhante. E você trabalha, dá formato a ela. Você pode ver que o formato já tá super formato de kibe já. E um outro detalhe que nós vamos fazer agora. A maioria dos descendentes de árabe, eles têm em casa um moedor de carne. Aí eles compram a carne, limpam a carne e moem, depois moem de novo junto com o trigo. Como nós não temos um moedor de carne, eu tenho certeza que a maioria de vocês não tem, a gente vai usar um processador pra dar essa liga daquele kibe bem libanês. Bom, agora eu já passei ele no processador. Tô aqui com a minha água gelada, trabalhando ele. Aí você olha e é o feeling que você vai saber se você precisa de mais água ou não. Olha aqui, tem 300 gramas de carne. Olha só que entrada deliciosa. E aí você serve com coalhada seca, a hortelã e o pãozinho árabe, se você quiser. O chiquibe, ele tem que ir sempre bonitinho pra mesa, ó. Você faz só na hora de comer. Aí você já dá aquele capricho nele. Vou te mostrar como é que eu vou levar o meu à mesa hoje. Gente, olha só que apresentação bonita pra você fazer aí, receber alguém na sua casa, fazer como a entrada ou simplesmente pra vocês aí de casa, porque vocês amam o Kibicru. Eu adoro o Kibicru. Aqui você tem a coalhada seca, a cebola e a hortelã. Não tem hortelã na massa nem cebola. Você vai dizer que alguém coloca. Tudo bem, pode até colocar, só que ela vai soltar água, ela vai escurecer. A hortelã principalmente escurece bastante. Então o ideal é que você faça essa massa simples, bem temperadinha, e coloque então as coisas, os acompanhamentos na volta. Nem o azeite eu coloquei, vocês perceberam, né? Que é pra não oxidar até a hora da gente comer. Bom, tá faltando aqui o pãozinho árabe, porque eu tô fazendo low carb. Mentira, porque eu não comprei mesmo. Não tô fazendo low carb nenhuma. Mas eu vou mostrar pra você como é que a gente comia na minha casa sempre. Que eu adoro e que normalmente eu não posso comer nas festas, porque eu não posso pegar na mão. E assim, ó. Pega a cebola, coloca a carninha aqui, um pouquinho aqui de ó. Hum, vocês não tem noção. Que delícia que tá essa coalhada. Que delícia que tá. Eu não ensinei a fazer coalhada, gente, porque a série é de carne moída. Mas se vocês quiserem, deixa com um recado que a gente faz a coalhada. Maravilhoso. Pode fazer em casa que vai ser sucesso. Ah! Antes de você ir embora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Porque a gente precisa da sua inscrição, precisa do seu like. Principalmente precisa do seu comentário. Pra poder continuar produzindo conteúdo de qualidade pra você. Conto com você, tá bom? Hoje, então, nós vamos fazer cafta. Super, super, super fácil. Daquelas que você pode assar na sua casa. Não precisa ser um churrasco. Pode ser também, mas não precisa, tá bom? Nós vamos usar patinho. Patinho moído, que é uma carne magra, relativamente magra. Vamos usar cebola, hortelã, cheiro verde, tempero sírio. Que é uma mistura de pimenta, cominho, pimenta do reino. São cinco temperos, na realidade. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Pimenta do reino, muita hortelã. E só isso, gente. Vamos lá? Vamos cozinhar? Ó, não tem segredo. Eu tô usando aqui uma cebola roxa, porque é o que eu tinha na cozinha, tá? Mas, obviamente, ó, a hortelã nem vou picar, que eu peguei ela na minha horta. E ela tá super pequenininha. Sal. Um pouquinho de pimenta do reino. Tempero sírio. Agora a gente amassa bem. Gente, agora a gente enrola ela no formatinho de cafta. Gente, nós vamos fazer um molinho pra acompanhar a nossa cafta. Então nós vamos precisar de hortelã, um pouquinho de coalhada caseira. Aí você vai temperar sal, pimenta do reino e, naturalmente, bastante azeite. Gente, eu tô usando essa panela de ferro que eu tenho, né? Eu sei que existem vários modelos, né? Mas se você não tiver também, você também pode usar a frigideira. Vou colocar um pouquinho de azeite aqui. Ó. E vamos fazer fumaça. Sela bem e, ó. Olha que delícia. Tem que selar bem antes de virar, né? Senão destrói. Tá aqui finalizado, então, a nossa cafta pra você fazer em casa. Pra você fazer um jantar diferente, sem muita coisa complicada. Tá bom? E vamos, então, provar a nossa cafta. Vamos abrir isso. O jeitinho que a gente queria, bem selada. Rosa por dentro. Vou mostrar pra você uma das maneiras de comer isso aqui, como é que é assim. Prato árabe tem sempre bastante hortelã. Olha isso, que delícia. Agora nós vamos colocar um pouquinho do molinho de coalhada com hortelã, pra acompanhar essa salada maravilhosa. Se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, deixa um like aí pra gente. Porque é muito importante pra gente ter o like, ter o comentário, tá? Diga que receita que você gostaria de ver aqui. E eu te vejo na próxima receita. Tchau. 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 Tchau.